Período de férias escolares e a criançada que é o que, hein? Cochinha, hein? João Gabriel, Miguel Braga Olha, um time de peso aqui participando com a gente E ao meu lado está a Jalili Moura, que é nutricionista E ela veio dar dicas de como colocar a criançada para preparar a própria comida E uma comida saudável, não é isso, Jalili? Isso mesmo, em período de férias a gente tem que pensar em algumas estratégias saudáveis Até mesmo para estimular as crianças a consumir mais nutrientes Agora, o que você trouxe para a gente aqui? Vamos mostrar Então, nós temos aqui uma opção de um bolo de cenoura A gente sabe que a gente pode preparar em casa refeições mais nutritivas Então, um bolo de cenoura com uma leve cobertura de chocolate Normalmente, criança gosta bastante de bolo de cenoura E aqui tem um brigadeiro, dá só uma olhada Só que é o seguinte, não é aquele brigadeiro que a gente conhece Com leite condensado, chocolate em pó, não é um pouco diferente Isso, é um brigadeiro bem nutritivo A gente preparou com pasta de amendoim, inclusive Trouxemos os ingredientes, não tem açúcar Na verdade, a gente colocou um pouco de açúcar Mas é um açúcar de coco, um açúcar mais recomendável Porque a gente sabe que a gente tem que diminuir o consumo de açúcar Ainda mais nessa fase Posso provar isso aqui? Sim, claro Muito bom Delicioso Aprovadíssimo Vamos colocar a criançada para preparar o alimento aqui? Isso, vamos lá, mão na massa Sim Então vamos lá, vamos começar com o brigadeiro Aqui nós temos a pastinha de amendoim Quem quer preparar? Eu Pasta de amendoim Isso, um alimento super nutritivo, energético, rico em gorduras boas Então a pasta de amendoim vai ser a base para o nosso brigadeiro Pode colocar uma colherzinha de sopa lá no nosso pratinho E aí, além da pasta de amendoim, coloca o que? Nós vamos colocar também o cacau, né? Super rico em antioxidantes E aí, para trazer mesmo aquele gostinho de chocolate, né? Vamos colocar o açúcar de coco Que é um açúcar de baixo índice glicêmico Rico em fibras E a aveia também, que é super rica em fibras Que vai trazer uma saciedade para o nosso brigadeiro Tem também opção de sanduíche natural, né? Estou vendo ali, ó, que tem cenoura Tem uma saladinha Pão integral Isso, até mesmo para estimular a criança a consumir um pouco mais de fibra Então, sempre pensando aí em um pão mais integral, né? Mais rico em nutrientes Nós trouxemos um pão que tem castanhas, então gorduras boas Com paté de frango, né? Normalmente a criança gosta bastante Colocamos cenoura, alface E é super prático, né? A mãe pode preparar, colocar na lancheira dos seus filhos e mandar para a escola Suco também muito importante sempre, né? Isso, suco natural, né? A gente sempre prioriza a fruta, a hidratação da criança Claro que a gente deve estimular o consumo de água Mas é muito bom substituir o refrigerante, né? Os adoçantes artificiais, os corantes Por um suco natural de fruta Normalmente as crianças têm uma aceitação muito boa com suco de melancia Suco de morango E aí a gente não precisa adoçar tanto, né? Ok, Jalele, muito obrigado Criançada, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Prepararam esse brigadeiro Mostra aqui, ó, mostra ali Como é que ficou Bacana, ficou legal, ó Parabéns pra vocês Eu vou ficar aqui saboreando o meu também Segue aí do estúdio, ó Tchau, dá tchau pra lá Dá tchau todo mundo, ó Tchau!